Corpo em Movimento, oferecimento Clínica Sampo, odontologia estética. Cossipa, é cooperativa, é hiper, é pra você. E Sintegra Surgical Science, a tecnologia que você espera, muito mais próxima do que você imagina. Boa tarde, Maíta. É um prazer estar aqui no seu programa, novamente, levando saúde e qualidade de vida ao nosso time de telespectadores. Hoje eu estou aqui com a minha colega Gabi, que é atleta e instrutora de crossfit e musculação. Hoje nós vamos fazer um treino para te preparar para as noites de carnaval, fortalecer as pernas e aumentar a resistência. Vamos ver como é que é? Vamos lá, time. Vamos começar devagarzinho com duas insistências no agachamento, extensão do corpo e elevação do ombro. Vamos ver como é que é? Vamos lá, Gabi. Devagarzinho. Um, dois, subiu, contrai o abdômen, estende o ombro. Vamos embora? No ritmo agora, foi. Um, dois, subiu. Um, dois, subiu. Isso, time. Vamos lá. Eu gosto assim. Vamos lá, time. Agora são dois agachamentos, o passo lateral, dois agachamentos. Bem gostoso de fazer. Vamos lá, Gabi, para a direita, foi. Um, dois, subiu, fecha. Um, dois, subiu, fecha. Vamos lá, time. Agora é uma brincadeirinha. É a simulação de um passo de capoeira. Para nós, é o afundo. Então vai ser. Vamos lá, Gabi. Devagarzinho. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Facinho, né, gente? Então os iniciantes podem fazer nesse ritmo. Depois do próximo passo, eu e a Gabi vamos acelerar um pouquinho. Vamos lá, Gabi. Opa, saltou. Muito bem, time. Vamos turbinar o exercício agora. É o polichinelo. É um salto de polichinelo. Toque no chão, mão no chão. Saltou, toca no chão. Vamos lá, Gabi. Um, dois, três. Foi. Saltou. Isso. Muito bem, time. Vocês viram que, com alguns exercícios aeróbicos, você vai fortalecer as pernas e melhorar o seu cardiovascular e respiratório. Para as noites de carnaval, lembre-se, alimente-se bem, hidrate-se bem e tenha boas noites de sono. Muito obrigado, Maíta. Bom carnaval a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.